Infelizmente, o Ciro Gomes apoiou o Lula, mas ele fez isso com muita vergonha, então vamos ver essa declaração de apoio e dar uma analisada. Foi no Twitter, né? Ah, eu fui procurar o Ciro Gomes no Twitter esses dias, eu achei esse clone dele espanhol. Ciro Gomes Leiva. Periodista, conductor de Por La Manhana em Radio Fórmula e de Imagens e Notícias. Mas enfim, vamos para o Ciro Gomes do nosso universo. Pronunciamento. Gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Ó, aqui temos o primeiro ponto. Ele não falou, gravo esse vídeo para apoiar Lula ou para declarar o meu apoio no segundo turno no candidato Luiz Inácio. Não, ele podia ter falado de várias formas, mas o que ele fez foi simplesmente falar, ó, meu partido decidiu e eu acompanho. Dá pra ver que... é, apoiou, mas não apoiou também. Poiou, mas não apoiou. Tá bem claro isso aqui. É isso, se a esquerda queria se organizar em uma via só no segundo turno, moscaram, porque eles se bateram pra um caramba nos debates. O Ciro Gomes ficou a campanha inteira chamando o Lula de ladrão, mentiroso, presidiário. Eu não sei se ele falou presidiário mesmo. Mas enfim, ele ficou falando que o Lula era um criminoso. E o Lula também enxugou o Ciro com o voto útil e foi responsável pela vergonha que foi a votação de 3% que ele teve. Então os dois não estão de bem assim. Rolou o apoio? Rolou. Mas bem velado, bem por baixo dos panos, sem chamar muita atenção. Claro, pegou aqui 5 milhões de views, 218 mil likes, mas não falou com gosto. Quer dizer, eu não vi a parada pra saber que ele não falou, mas se ele não falou na legenda, ele não vai falar no vídeo também. Vamos ver, vamos ver se ele cita o Lula. Meus amigos e minhas amigas, acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional Ampliada do PDT, em que por unanimidade nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo pra dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que restem para os brasileiros duas opções, a meu ver, insatisfatórias. Não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral, mas sim no seu absoluto fracasso da nossa democracia em construir um ambiente de oportunidades que enfrente a mais massiva crise social e econômica que humilha a esmagadora maioria do nosso povo. Ao contrário da campanha violenta da qual fui vítima, nunca me ausentei ou me ausentarei da luta pelo Brasil. Sempre me posicionei e me posicionarei na defesa do país contra projetos de poder. Chamou o Lula de insatisfatório. Cara, o que adianta dar um apoio assim? Ué, os dois são insatisfatórios, meu partido decidiu, eu acabei indo com ele. Cara, isso não convence o eleitor, mano. Se ele quisesse convencer o eleitor mesmo, ele falava, estou com o Lula agora, é contra o Bolsonaro, é contra o retrocesso, o genocídio, sei lá. Ia inventar algum termo aí pra xingar o Bolsonaro pra caralho e apoiar o Lula. Mas o que ele fez aqui foi seguir o que pediram pra ele fazer. Essa é a sensação que eu tenho. Se eu fosse um eleitor dele, eu jamais ia votar no Lula depois de assistir esse vídeo aqui, ou tipo, votar no Bolsonaro, não, confundido. Eu jamais seria influenciado por esse vídeo a tomar uma decisão. Eu tomaria minha decisão com base em outras coisas. Por isso que eu acho que esse apoio aqui, nesse vídeo, foi meio inútil. Que levaram o nosso povo a essa situação grave e ameaçadora. Espero que essa decisão ajude a oxigenar, temporariamente que seja, a nossa democracia. Mas se não houver a busca efetiva de novos ares, de novos instrumentos, estaremos à mercê de um respirador artificial frágil e precário. Limitadíssimo no tempo e no espaço. Pelo Brasil, minha luta e a do PDT seguirão sempre firmes. O cara tá criticando no vídeo de apoio, mano. Não aceitaremos imposições ou cabrechos de quem quer que seja. Adianto que não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo em eventual futuro governo. Quero estar livre, ao lado da sociedade, em especial da juventude, lutando por transformações profundas, como as que propusemos durante nossa campanha. E ao povo brasileiro me dirijo. Fiquem certos de que, como sempre fiz, vou fiscalizar, acompanhar e denunciar qualquer desvio do governo que assumirá em janeiro, assim como vou seguir... É isso aí, Ciro Gomes. É isso aí, cara. Vamos lá, vamos lá, né, mano. Se o Lula ganhar, pau, impeachment, esqueça tudo, esqueça tudo. O parlamento está com o maior número de cadeiras de direita em toda a sua história. O Senado também. É impeachment Alexandre de Moraes, impeachment Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o futuro do Brasil caso o Bolsonaro perca. E bom, por enquanto, Ciro Gomes ainda não citou o Lula. Falou nem o nome dele. Vamos ver se até o final ele fala. Não aceitaremos imposições ou cabrechos de quem quer que seja. Adianto que não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo em eventual futuro governo. Quero estar livre ao lado da sociedade, em especial da juventude, lutando por transformações profundas, como as que propusemos durante nossa campanha. E ao povo brasileiro me dirijo. Fiquem certos de que, como sempre fiz, vou fiscalizar, acompanhar e denunciar qualquer desvio do governo que assumirá em janeiro, assim como vou seguir estudando e apresentando ideias para recuperar nosso país. Um grande, forte e agradecido abraço a todos e a todas e que Deus ilumine a nação brasileira. É isso. Aquele apoiozinho xoxo, mas fez a parte dele. Fez o que mandaram. Dá pra ver no olhar dele, no discurso, que ele tá cagando. Ele tá cagando, mano. Se vai ser o Lula ou se vai ser o Bolsonaro que vai ganhar, cara. Na última vez, era o Haddad e ele não apoiou. Foi lá pra França e tocou foda-se. Ele tinha 10%. Mas é isso, galera. É isso. Caso de Lula é Alckmin presidente.